Fala galera está começando aqui mais um vídeo da academia da informática eu sou Matheus e no vídeo de hoje como está no título eu descobri o que é o Google coleções no último vídeo da semana passada se você não viu vou deixar no card que vai estar aqui em cima na direita você pode clicar e ver no caso eu falei sobre todas as ferramentas que o Google oferece gratuitamente pra gente e que muitas pessoas não sabem e acabei me deparando com uma das ferramentas que eu não sabia o que era mas a gente está aqui para aprender junto também então eu voltei nesse vídeo aqui para ensinar para vocês o que é o Google coleções está como está aí no título é no caso eu vou estar nos próximos vídeos também é essa série sobre as ferramentas do Google vou estar explicando sobre cada uma delas dando dicas mais específicas né eu falei um pouco sobre dando uma geral né sobre cada uma delas ali no no vídeo da semana passada e agora já começando por pelo Google coleções eu vou estar mostrando para vocês como funciona e para que serve realmente né então o jeito mais fácil que a gente tem pra acessar o Google coleções é aqui no site do Google mesmo tá google.com você acessa aqui o site e aqui em cima você tem o menu né o menu com a os nove pontinhos aqui perto da sua foto aí do seu e-mail né você pode se você tiver no seu Gmail também né você tiver no seu Gmail você pode vai ter a mesma essa mesmo menu né aqui também você pode entrar no Gmail vindo os nove pontinhos também e clicar aqui em coleções beleza você clicando em coleções você vai se deparar com essa página que a princípio é bem limpo e foi a página que eu me deparei no último vídeo lá e eu não soube dizer o que que era porque eu nunca tinha visto é isso aqui e realmente uma ferramenta bem legal que é bem útil beleza então beleza a gente tem aqui ó coleções no canto esquerdo beleza pesquisas e adicionar itens a esta coleção certo nós vamos clicar aqui iniciar uma pesquisa na hora que você quer iniciar uma pesquisa vai voltar para o Google né eu vou dar um exemplo aqui vamos botar avião certo avião você vem aqui imagens basicamente o coleções vai ser uma coleção aí de imagens tá imagens aí então a gente vai clicar aqui qualquer imagem vou clicar aqui nessa aqui por exemplo que eu achei bonita e vou clicar na desses três ícones que estão aqui ó pera né deixa eu mostrar direito é deixa eu mostrar direitinho aqui não tá aparecendo para vocês vou pegar eu aqui opa tô no outro lado agora é então a gente tem aqui a pesquisa né quando você clica em alguma imagem do Google ele vai aparecer aqui imagens relacionadas aí tudo mais vai aparecer aqui também o site né que é dicas de viagem azul as dez rotas de avião mais longas do mundo então você vai aparecer o site que é onde está aquela imagem né só que a gente tem aqui embaixo no canto direito da imagem esses três ícones tá que essas três bolinhas aqui ligadas ligadas que geralmente quer dizer por compartilhar né se a gente clicar aqui a gente pode compartilhar em alguma rede social e a gente tem aqui os três pontinhos tem aqui coleções receber ajuda e enviar feedback só que o ícone que a gente quer para salvar essa imagem da nossa coleção é esse aqui do meio essa essa flagzinha né essa bandeira então vou clicar aqui e automaticamente vai estar salvo lá no coleções então aqui a gente tem um outro atalho também para chegar no coleções você clica nos três pontinhos vai aqui em coleções ele vai direto lá para o coleções certo então tem aqui imagens favoritas então a gente tem aqui a a imagem que eu só acabei de salvar certo você tem como criar aqui novas coleções né eu posso colocar aqui por exemplo avião aviões botar aqui aviões no plural dá um ok ele vai criar aqui uma nova pasta aviões vai estar vazia eu posso selecionar opa seleciona é clicar aqui em selecionar certo e aí eu vou selecionar realmente a imagem aí sem clicar em cima e aí você tem aqui duas opções é excluir para você realmente excluir esse item da sua coleção e nós temos aqui o mover para esse mover para que eu posso justamente criar uma nova coleção daqui direto mas eu posso também botar essa imagem na pasta que eu criei certo então vem aqui clico aqui em aviões e automaticamente foi para a pasta de aviões certo eu vou colocar aqui é bolas de futebol só para gente exemplificar tá só para gente exemplificar aí com mais imagens então vamos lá é eu vou abrir uma nova guia aqui só para facilitar o trabalho para mostrar como eu faria realmente no dia a dia então vou botar aqui bolas de futebol vou vir aqui imagens e vou escolher as imagens que eu quero eu gostei dessa aqui aí eu salvo na flagzinha poxa gostei dessa aqui também muito bom só vem na flag só ver na bandeirinha esse aqui laranja bonita vou salvo na bandeirinha aqui também beleza aí eu tenho lá a pasta de aviões em então vou colocar aqui ó aviões de caça opa peraí que faltou um a aviões de caça e sei lá gostei desse aqui aí só vem na bandeira esse aqui também bandeira também vou salvando na minha coleção né aí vou salvando né vou salvando aqui certo e aí beleza vou vamos voltar no nosso na nossas coleções eu volto voltei aqui e vou atualizar a página no meu coleções aqui na página que já estava aberto últimos itens selecionados e até vai mostrar essa sessão aqui deixa eu me botar aqui no outro lado ele vai mostrar essas sessões e as nossas pastas aqui ó que a gente criou certo então se a gente for aqui em bola de futebol não tem nada ainda a gente foi aviões tem só essa aqui certo onde que elas vão estar vão estar nas imagens favoritas tudo que você salvar automaticamente vai vir para cá para essa passa você não escolhe a pasta lá na hora que você está salvando você vai salvar aqui então você vem na opção selecionar vou selecionar as de avião e vou clicar em mover para aviões certo vou selecionar clicar em selecionar selecionei as de futebol e mover para bola de futebol beleza então em quem mais favoritos já não tem nenhuma mas se eu clicar aqui na em bola de futebol vai ter só de bola de futebol e aviões vai ter só os aviões aqui beleza aí vamos supor que você está fazendo uma pesquisa com seus amigos de uma imagem um trabalho para escola faculdade para uma pesquisa por fórum por entretenimento seja o que for beleza você pesquisou as bolas de futebol lá que vocês querem é que você e seus amigos estão querendo compartilhar se quer compartilhar com eles eu tenho a opção aqui de compartilhar se eu clicar aqui aqui eu vou vai ter que qualquer pessoa com link pode ver esta coleção então tem aqui o eze vou clicar aqui no eze e vim aqui nesse aviãozinho beleza posso escrever uma mensagem também vou até vou até me selecionar aqui também só de exemplo você pode selecionar quantos e-mails você quiser tá você clica aqui em nesse aviãozinho azul aqui ele vai enviar automaticamente por e-mail o acesso a essa pasta tá se você clicar em compartilhar aqui também você tem a opção de copiar link e você manda o link para quem você quiser tá e aí você se você mandar o link a pessoa abrir que como é que vai ficar para ela aí você tem que fazer o aqui no login né aqui peraí eu vou mostrar de outro jeito você ir na aba anônimo vou mostrar na aba normal que só para vocês verem então cliquei aqui no link tá bolas de futebol só vai aparecer mais as bolas de futebol mesmo todas as imagens que foram salvas e aí legal que o que tem na mostra na pesquisa essa primeira que foi na amazon é esse aqui foi essa laranja foi no futebol shop então assim é bem bacana que mostra uma pesquisa completa né se eu ficar em cima da imagem sem sem clicar em selecionar antes se eu clicar ele vai para pesquisa mesmo vai mostrar a imagem aí eu posso salvar e tudo seja no celular seja no computador e aparece da mesma forma lá quando você pesquisa no google aparece aqui também as imagens relacionadas beleza então gente basicamente esse é o google coleções tá esse o coleções aí que eu não soube dizer no último vídeo tá aí pago a minha dívida tá o que que é o google coleção é uma ferramenta bem outra ferramenta bem bacana aí do google e mostrei bem rapidinho de forma bem sucinta como que você faz porque ele é bem sucinta mesmo essa ferramenta não tem muito mistério você cria coleções de imagens e divide nas pastas e você pode compartilhar com seus amigos ou com parceiros de trabalho e etc beleza então eu vou ficando por aqui pessoal e mais esse vídeo até a próxima tchau 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 tchau